Ei, meu Deus, ei, ei, me fazem isso. Yei, 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 Luanda, viva África, viva Angola, viva Unida, viva a memória do presidente, o fundador, doutor, Jonas Malheiro Sabimbi. Yei, 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 viva o presidente do partido, Engenheiro Adalberto Costa Jr. Yei, yei, mutampe no espaço, mutampe no espaço. Yei, 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 viva o povo da Luanda, viva o povo da Luanda. Yei, 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 o nosso galo, 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 Yei, melele. Muito bem, eu com a permissão de sua excelência, o secretário-geral do nosso partido, eu quero aproveitar o momento para saudar exclusivamente a todos os presentes. Muito boa tarde, Luanda! Boa tarde! Boa tarde, Luanda! Boa tarde! Muito bem, estamos aqui hoje, como já disse bem o secretário-geral, para a nossa apresentação. Entretanto, eu gostaria de manifestar a minha satisfação, a minha alegria, a minha gratidão por este grande calor humano que estamos a receber aqui em Luanda. Dizer, 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 que viemos aqui para uma missão extremamente importante. Como todos sabem, o ano passado a UNITA ganhou as eleições tanto em Luanda quanto no país. Sim ou não? Sim! Ganhamos ou não ganhamos? Ganhamos! Ganhamos ou não ganhamos? Ganhamos! E ainda assim, há ali alguns atrividos que acharam que deviam usurpar o poder-alheio do povo. Independentemente de fato deles usurparem o poder-alheio do povo, está aqui uma demonstração clara de que uns estão num palácio, mas o povo está com a UNITA. Sim ou não? Sim! O povo está com a UNITA ou não está? Luanda deu provas claras De que o MPLA pode se pintar como quiser Pode sair, vir como quiser Nunca mais vai ganhar Luanda O MPLA nunca mais vai ganhar Então Então Independentemente do fato Independentemente do fato De ele estarem rodeados de pessoas armadas Para lhe proteger O povo verdadeiramente já fez a sua própria escolha Fez a sua própria escolha E eu estou a dizer em todos os municípios Onde estamos a passar O doutor Sabim Benistizia em 96 Estávamos numa curva Aperta Hoje Em 2023 Está mais do que claro Que quem está na curva apertada É o MPLA E eu estou a dizer Eles estão naquela curva apertada Que se acelerarem Se acelerarem Não, já ensaiamos isso Se acelerarem Capota Se reduzir A unida a outra passa Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Se acelerarem Capota Se acelerarem Capota E se reduzir A unida a outra passa E se reduzir A unida a outra passa E o segredo disso está aqui Quem capota Deixa o caminho E quem reduz Também deixa o caminho Então o MPLA já não tem outra opção O MPLA está Simplesmente a fazer tempo Porque o tempo dele é de se governar Angola Não O tempo dele é de se governar Angola Não Por isso Meus irmãos Minhas irmãs Minhas mamãs Eu estou a ver Algumas caras tristes Porque nós gostaríamos de ir até o secretariado provincial Sim Sim ou não Sim Sim ou não Sim Mas eu tenho o dever de vos informar Eu Na qualidade de secretário provincial de Luanda Estivemos na organização do evento E durante a organização do evento Tínhamos que analisar permanentemente os cenários Ontem no final Na reunião de balanço Entendemos que a mobilização era tanta Que naquele lugar Nós não caberíamos E por causa da segurança das pessoas Por causa do bem estar das pessoas Nós conversamos com a polícia E pedimos Mesmo a última da hora Esse espaço aqui Para que pudessem realizar o ato aqui Então Que não haja a impressão De que há medo de ir até o secretariado Não há Porque até vocês sabem Que nós não temos medo Nós não temos medo Mas também tem que perceber Que eu que estou a receber esse calor humano Não posso meter as pessoas em um sítio Onde ficamos exardinhados E podem criar situações de desmais de pessoas Nós viemos para fazer festa Não viemos para criar confusão Eu tinha que velar por este lado Por isso Tomo direção provincial do partido Em lá Em conversa com sua excelência O secretário-geral do nosso partido Decidimos Que ao invés de irmos lá Onde não vamos caber Devíamos fazer atividade aqui Só foi este o futuro De ação do local E aqueles que me ouviram ontem a despertar Sabem que eu já tinha avançado este lado Nós temos que cuidar de vocês Porque só vale o nosso poder convosco É por isso que o nosso presidente disse Menos eu ganhei Mas o meu poder valer O sangue do meu povo Eu não quero Temos que cuidar do vosso bem-estar Porque a nossa governação é para vocês A nossa governação é para vocês Então Não saiam daqui tristes Não saiam tristes Vai chegar a altura Em que devemos nos convocar Para irem em alguns sítios Então Haja confiança Haja 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 Se acelerarem Se acelerarem E se reduzirem Se reduzirem Se reduzirem Eu nunca tenho que avançar com gosto Luana Confia em seu tio dos tio Ainda confia em seu tio dos tio Ainda confia em seu tio Eu nunca tenho que avançar Se assim Entrarem E até a próxima ов Cross Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto